Vamos aprender o Courte-Bouillon. Não sei se eu falei direito, mas enfim, vamos embora. Eu sou o Felipe Tertuliano. O que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer o Courte-Bouillon. Courte-Bouillon. Coisa de francês, mas é um caldo curto, ou seja, caldo rápido, que é muito utilizado em crustáceos, frutos do mar, peixes. Então, vamos deixar de enrolação? Bora cozinhar. Seguinte, não tem mistério. Vai pegar a panela, água ainda fria, você coloca no fogo e vai adicionando todos os ingredientes. Aí é o famoso mirepoir, que é cebola, salsão e cenoura. Vou deixar aqui na descrição os ingredientes para você não esquentar a cabeça com isso. Só lá e conferir. Tá aí, vai colocando enquanto a água ainda está fria e você vai levar para cozinhar em fogo brando. O que é fogo brando? É o fogo mais ameno. Chama mais baixa, baixa mesmo. Vai naquele foguinho da maciota. Olha aí o vinagre de vinho branco. Se você não tiver o vinagre de vinho branco, pode ser o próprio vinho branco. Eu acho até melhor muitas vezes. Porém, tá aí, você dá aquela mexida e vai deixar cozinhar aí por mais ou menos uma hora. Não deixa ferver. Correto é que chega a uma temperatura de 85 graus. Mas a gente não tem um termômetro, então vai no olho. É só não deixar ferver. Belezinha? Depois coou. Não faz a bagunça que eu fiz, por favor. E tá pronto. Você pode guardar aí na geladeira por três dias ou no congelador por três meses e usar quando quiser. Coma e seja feliz. Deixa seu like, hein? Tchau, tchau.